Hoje, nós temos dois sistemas de abastecimento. Primeiro, a óleo diesel, através das termoelétricas. E o outro, através de energia de gás. Agora vejam, termoelétricas. O sistema gasta por ano em torno de 2 bilhões de reais para que a Eletrobras, que é do governo, que vai para o bolso de todos nós consumidores, pague essa conta. E o outro é o gás do Amazonas, de Azulão, de um poço do Azulão, que também tem um custo altíssimo para o nosso estado, apesar de ser energia limpa. Mas o que nós queremos, definitivamente, é que esse estado, que tem pouco do seu território à sua disposição, até porque, olha só, 47% do território do estado de Roraima já estão demarcados para as comunidades indígenas. De 220 mil quilômetros quadrados que Roraima tem, você veja que aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados pertencem já às comunidades indígenas. Isso corresponde mais ou menos ao tamanho do estado de Pernambuco. Então, veja, por questões indígenas que nós respeitamos, que nós temos que preservar, questões ambientais que nós somos totalmente defensores do meio ambiente, mas o que interessa diretamente ao desenvolvimento, ao progresso, ao abastecimento de Roraima e da sua população com energia segura é o linhão de Tucuruí, que é uma energia elétrica, que está interligada ao sistema nacional e que vai resolver definitivamente o nosso problema de abastecimento. Então, o que é um problema de abastecimento?